Oi gente, olha quem voltou, pois é, hum, boa noite pra vocês, vídeo de hoje, o Disson reagindo a dispensou o cara pra devorar a amiga, Fitch Kinechan, acho que é isso, saudades do Disson, saudades de Cantadas Infadonhas, então se mais enrola, deixa o like, se inscreve, já reage tantos outros vídeos dele sobre Cantadas Infadonhas que eu vou tá deixando aqui, ou então entra aqui no meu perfil que vocês vão achar tudo, tá bom? Então se mais enrola, vamos pro vídeo, deixa eu trocar, já dale, play! Porque a partir do 1º de maio, o pai tá onde? O pai volta pra roxinha, nós estamos na Twitch, 1º de maio nós estamos lá, lá nós vamos fazer reactzinho, jogar um FF da resenha, jogar aquele velha jogatina de perder dinheiro, você tá ligado? De perder dinheiro. E outras coisitas mais, né? Tudo depende da preguiça, como é que ela vai tá. Então eu vou deixar o link na descrição, a partir do 1º de maio nós estamos lá, é nós, estamos juntos, quem quiser colar, só brota, mas já segue o pai lá que... Bração dele. Uma pausa para o patrão responder, enquanto isso eu vou agradecendo vocês aí por, deixa eu ver quantos inscritos nós estamos, porque aí é vergonha, né, pra gravar vídeo de volta. Livre, bra... 125.264, vamos bater? 126.000? É, é, é... Bora, 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 bora... Deixa eu ver. Aqui. Vamos. Pronto, já mandei aqui pros meninos aqui, o que eles tem que fazer, tá ligado? A gente quer chocolate? É boa. Que chocolate? Podia mandar áudio não, porque se eu mando áudio aqui, vocês iam meter o lucro, tá ligado, tropa? Mandar áudio, vocês iam saber onde é o hotel, onde é as paradas, e aí ia virar uma desgraça. Vai ser bom lá no evento, lá no evento pode falar onde é, no evento eu vou falar no Instagram, onde vai ser, fechou? Fechou. O que é que você queria pegar? Então, porque aquela menina é tão gostosa, tão maravilhosa, eu não vi ela beijar? Ninguém. Ah, você tá querendo ela? Tente embora, meu Deus. E o... Caralho, tá tendo um furgulso da porra, hein? Hoje, direto aqui do evento, anima a recílio, com vocês no quadro! Caralho! Já vai ter beijo de língua de mulher! Ah! A gente vai começar, mas antes, eu tenho certeza, que a galera quer ouvir, que você bombou com alguns memes. Caralho, essa menina, viado, eu não sabia, né, nem me liguei que era ela, só sei por causa da porra do meme. Olha que desgraça, velho. Eu poderia falar e representar o seu meme, Jefferson Caminhões. Arara! Jefferson Caminhões. Tem que respeitar também. Tem como cortar essa parte, então? Tem como? Só cortar, porque já é muita que a gente sente durante o vídeo. Jefferson Caminhões. Eu gostaria que algum rapaz ou uma menina quisesse replicar esse meme. Você, vem cá. Você consegue representar? Provavelmente. Vai. Arara, Jefferson Caminhões. Boa. Porra, tava ruim. Agora parece que piorou, porra. Vai se fuder, cara. Ai, que vergonha ali. Quem mais quer imitar? Vamos lá, manda ver. Arara, já pensou que eu ia chamar. Ah, não, viado. Não, cara. Não, por favor. Já vamos começar a cantada com vocês. É, graças a Deus, mano. Começa logo. É, graças a Deus do Remenino primeiro. Ah, é verdade. Desculpa, vamos fazer. Eu tô melhor no cantazinho Fadans que o próprio Muca, bicho. Mas o Muca tá velho, gente. Ele esquece, porra. Eu esqueci. O Muca tá coroa. Você é velho, cara. Você tem que aceitar. Galera, qual que é a qualidade dos meninos de Recife? Topam qualquer rolê. Gostosas. Ah, essa é gostosa. Foguentos. Foguentos. Eles gostosos. Foguentos. Foguentos. Ele é gata, né? Que topam qualquer rolê. Usa base. Perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha. Mirônia, Mirônia. Como é que é o Mirônia faz? Obrigado à família Mirônia. Exato, né? Lembro, vai. Meu Deus do céu. É o Aranha Verso do Inferno. Que isso? Caralho, mano. As meninas têm alguma qualidade aqui? Muito bonitas, cara. Na CCXP que eu fui, ela é top, hein? Gado. Não, mano. Zero. Mestre. Mestre. Zero erros. Esse aí toma um chifre do satanás. Meu Deus do céu, velho. Duelas luminosas, românticas, curinadas, as meninas. Como é seu nome? Enéas. Como é seu nome? Enéas. Você tá de cosplay do quê? Eu não conheço esse nome. Caralho, velho. Tem muito anime, né, viado? Eu não conheço. E você, Enéas? Tá de cosplay do quê? Tem quem usou do Demon Slayer. Vira, moleque. Tudo em bolsa. Nossa, tá mais velho. É... Por isso que fala que é viado, velho. Do nada, velho. Pegular a espada dele pra ele ficar mais à vontade. Porra, muito estranho. Você quer estar, você fala... Manda ver. Bela dama, você nasceu no dia 10 de outubro? Por quê? Porque você... 10 de 10. Caralho, caralho, viado. Essa eu nunca pensei. Mano, eu nunca... Sinceramente, juro pra vocês, mano. Eu nunca ouvi essa. Vocês já ouviram essa? Não. E ela é boa pra caralho, mano. Ela é boa pra caralho. Porra! 10 de 10. Essa é boa pra cacete. Se você tiver do LOL, tá? A menina é do LOL, né? Porra! O que você achou dessa cantada? Você acha que merece um selinho? Mano, eu ia cantar de a mesma desgraça, mano. Caralho, ela puxou muito igual, viado. Diz que merece um selinho? Ó. Olha... Se você não me ama, então não me ligue. A cantada foi boa. Era pra ser selinho, mas como ele tem iniciativa, dá pra ser selinho de Fortaleza. E aí, eita, caralho! Olha! O personagem tem três esposas. Se eu for a primeira... Ela vai ser a primeira? É, é a primeira que eu tô pedindo. Três! Como é seu nome? Enéas. Você achou ele um rapaz atrativo? Ih! Ele falou que queria ser um dos meus três namorados. Vagabundinho safadeio, mano. Então é isso, né? Entendeu? Ele já tinha soltado, ele falou que era a primeira. Ele já tinha chamado um de namorado e agora é o outro. Tá a primeira. Aí você... Mano, não sei não, mas tava gravado. Você se fudeu, mano. Tinha que ser na escondida, cara. Me dá logo esse cara. Eu quero gair. Tá namorando? Não. Conheci aqui o Michan já. Olha os farolzinhos. Em mim, você confia? Ela confiou em mim. Escolheu um bom e bonito. Ele é bonito. Ele é bonito. Cadê? Deixa eu ver. Não é querendo fazer de frente com a bela dama, mas eu tinha sentido que tinha uma troca de olhares com aquela ali, ó. Mano, não acredito. Eu nunca vi o homem fazer isso, não, mano. Normalmente, o homem não escolhe. O que vier é lucro, tá ligado? O homem quem escolhe é mulher. Porque quem vier, foda-se. Como é seu nome? Vitória. O seu... Pedro. Oi, Chará. Clarica. A Vitória ficou feliz. Fiquei. Você ficou feliz também. Com certeza. Oi? Mentira dele. Quer ver se é mentira minha? Você tem um poder de escolha, você quer. Por quê? Tem tantas belas danças nesse palco que o cara fica desloteado, mano. Eu sou a sua segunda opção. Ih, caralho, meu Deus. Caralho, do nada o André no palco. Do nada o André no palco, mano. Nem começou a fuder ainda. Quando começa a fuder, fudeu. Fuja, irmão. Fuja. Você tá fudido. Casos de família. Vamos mudar o nome do Cantada para... A CIDADE NO BRIDA. Ah, eu adoro vocês. Vídeo no Nordeste é da hora demais, velho. Os vídeos não confundem. Ela tá dando seta pra onde? Agora eu tenho que reparar nessa coisa. O foda é isso, mano. Vocês comentam as palavras nada a ver. Agora eu tenho que reparar. Quem tá dando seta? É aí que enquanto a gente tava trocando essa ideia, essa papação de ovo, o pau tá torando aqui no pau. Eu já entendi tudo o que tá rolando. Mas... Vixe, tá mesmo. Tá dando seta mesmo. Fudeu, mano. Vamos ver se ele consegue. Ele não tinha visto. Você pode falar ou não? Vamos lá. Resolve o seu lado aí. Mano, acho que ela não vai querer. Vira casa da pressa. É a sua inimiga? Não, não, mano. Mano, a cara dela de tipo... Acho que ela vai dar um fora nele. Porque ele trocou ela por a outra menina ali. Nada a ver, viado. Mano, nada a ver. Eu nem sei o que é essa cantada. Será que eu já escutei? Não lembro. Não, por quê? Porque eu sei que a pressa não fica nada a pensar. Ah, então eu escutei aqui. Eu acho que deixaram esse moleque congelado por 10 mil anos e descongelaram agora. Já teve no... O programa já, essa daí. Então, para esse programa, se ela quiser beijar, é isso que importa mesmo. O que é isso, meu filho de cara? Falou agora. Mano, ele deu uma recompensada agora, mano. Ele deu uma recompensada agora. Essa vai beijar ele, viu? É. Acho que ela já gostou dele, entendeu? Mas vai dar uma recompensada. Vai dar uma recompensada. Ele segurou minha mão e estava tremendo. Então, acho que o bicho está nervoso. E merece um beijo. Merece aí, mano. Então, a gente dá isso agora, pô. Chupa ele, porra. Não, chupa a língua. Chupa ele. Você veio de lanterna verde. Não. E tira a máscara. Mostra o anel! Mostra o anel! Não! Ai, que ciso. Ufa! Você vai fazer a representação agora com o seu anel. Valendo! Eita, caralho. Quebrou a mão. Eita! Você vai passar a cantada do Miranha, vem cá. Puta que pariu. Como é seu nome, Miranha? João Vitor. Você conhece o anel do Lanterna Verde? Rapaz, eu estou louco para conhecer. É. Nem precisa perguntar. Que aoi. Olhando para o Miranha, passa a sua cantada. Você não é o Pikachu, mas não é letridão, meu coração! Que desgraça. Miranha, você cantou? Eu achei ele muito emocionado. Miranha, fila da... Mano, que Miranha, fila da puta, mano. Vai tomar no cu, viado. Porque tem o dinheiro. Eita, porra! Ele tem dinheiro! Olha! Você acha que merece o Celino? Agora merece. Agora merece, mano. Merece. Deixa para lá. Ele fica com o zanel dele e o dinheiro dele não está afim, não. Mano, qual foi, Miranha? Ele tem dinheiro, caralho. Garante, mano. Garante o ACG 160, mano. Dá um abraço. Um abraço apertando. Ei, não. Aí, gravidão, Miranha, já. Vai ser um bocado de aranhinha. De orelha. Está disponível? De orelha. Como é seu nome? Ana. Ana, você está disponível? Tope. E você... Já comemorou, já, mano. Está nível, mano. Porque, assim, se ela achasse ele meio feio, o que que ia acontecer? Ela não... Mano, como é que eu já vi esse vídeo? Ai, mano, eu vou te banir, mano. Eu quero que... Mano, eu quero que você vai para o quinto dos infernos. Como é que eu já vi o vídeo e eu estou assistindo de novo, fila da puta? Tá marico? Tá me tranquilo. Tá achando que eu tenho amnésia? Filho da desgraça? Mou sorte. Dá para dar em cima. E você, está disponível? Para ela sempre. Para ela sempre. Você já tinha visto ela aqui no evento? Mano, eu vim aqui hoje e tive sorte de ver essa deusa. É muito gado um cara desse. Está preparado? Você poderia segurar para mim? Que eu tenho que usar a mão para fazer a contada. É, live é gravada. Só pode. Gata, me chama de Manoel Gomes. Deixar de ser besta. E vem ficar comigo. Ai, limitou. Será que... Ah, mano. Calma aí. Será que ele é a voz dele? Ou será que o fila da puta do ar que eu botou a voz por cima, mano? Mentira, viado. Será que ele botou a voz por cima, mano? Ficou muito bom, mano. Gata, me chama de Manoel Gomes. Deixar de ser besta. E vem ficar... Não, ele botou a voz por cima. Vou botar a voz. Ele botou a voz por cima, fila da puta. Comigo. Você vai cantar Manoel Gomes? Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher para mim. O dedo dos outros fazendo assim. Ai, 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 ai. Não, mas não, mas não dá. Você acha que esse rapaz merece um selinho? Merece? Merece. Pode ser um selinho de três segundos? Pode, pode. Vamos contar, então. Toma aí o selinho em três segundos aí, porra. O chupadão tojo. É isso, caralho. Pessoal na live que eu botando essa voz. Vou deixar de ser besta. Qual o anime dela? Eu acho que ela tá fazendo uma versão feminina do Itachi. É isso? É. E ele? Ele é o Kanei aqui de Tokyo Ghoul. É isso? Eu gostei dela. Eu tomei honra dessa menina. Eu pedi pra eu subir aqui pra mostrar que eu fui corna. Muka, fui corna e tô encalhada. Quando você foi corna? Há uns quatro meses atrás. Tadinha. De relacionamento de três anos. E você descobriu quando? Quando a gente terminou, que eu fui na casa dele. E eu peguei o celular dele e encontrei nudes da menina que eu confiava nele. Caralho, mano. Nossa, eu matava. Caralho. Mas tá bom, beleza. Vamos entrar num assunto que, mano, não é a parte mais importante da história dela. Mas é uma parte que me deixa dúvidas. Depois que ela... Eu vou banir esse cara aqui, mano. Eu vou banir você. Aí, ó. Toma aí, ó. Vai, filha da puta crianção. Tem dez anos de idade, ô seu merda. Vai bater punheta, porra, pra liberar esses espermatozoides. Boa, Hudson. A gente quer tão chata. A parte que eu percebi, que é que depois que ela terminou com ele... Pra que que ela foi na casa dele e conseguiu... Como é que ela foi na... Ela conseguiu ir na casa dele e ele conseguiu pegar o celular dele. Hum, será que ela... Depois que terminou. Tá ligado? Porque, por enquanto, tá namorando show. Pega o celular, namorando, pega namorado, 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 namorado. Namorado, namorado, né? O casal pega ali, é de boa sua. Mas depois que terminou... E quando você descobriu, qual foi a sua reação? É a morte! Eu chorei, né? E fui embora. E você rolou o que pra ele? Mandei ele tomar no... Ele foi? Não sei. Pergunta pra meu primo, que é o melhor amigo dele agora. Eu vou morar junto. Caralho, mano. Que primo traíra do caralho. Primo filha da puta. Luiz, mais conhecido como Rimuros. Vixe Maria, ele tem a gagueira. Quem rir não vai pro seu não, tá? Rimuros! Você faria isso com uma menina ou com um menino? Literalmente não, porque eu sou totalmente fiel a todo mundo. Alô, eu quero passar uma cantada pra Kine. Pra quem? Pra Kine. E ele? Você foda. Você vai ficar pra depois, espera. Quem vai querer essa desgraça disso? Tá preparada? Tô. Quem vai querer aquele satanás? Kine, você fez parte do outro Silvânia? Não, por quê? Porque você é meu tchan. Kine, você... Eu já assisti a porra do filme, mas não lembro do tchan. Poxa. Que essa cantada merece um selinho? Não dá pra saber não se é boa não. Merece um selinho. E o que eu faço agora... A cara dela. Eu nunca cheguei nessa parte. Ela tá de costas ganhando o quê? Ela tá de... Chica mesmo. Chica. Chica? Ela tá dando as travadinhas no som, não tá tropa. Eu acho que é o vídeo mesmo. Mas não, é linguiça. Chico, linguiça, somar? Tá preparado? Literalmente... Mano. Você tá usando literalmente errado. Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, você... Caralho, lá da puta entrevou, mano. Você não é coleção de mangá, mas... Calma, calma. Deixa eu segurar o microfone. Pra eu colocar bem perto da sua boca... Gata, você não é coleção de mangá, mas eu queria você inteirinha dentro do meu quarto. Essa cantada merece um selinho. Eu achei que ia falar dentro de mim. Olha, eu ouvi ela essa semana no Instagram. Então, eu não fiquei muito surpresa. Mas eu dou um beijo na bochecha e um abraço. Não aceita, não. É hora que o Woodson fica puto fazendo react. Porra, como é que não fica com os fila da puta? Desse que aceita ganhar beijo na bochecha e abraço. Porque não fala, ah, eu não vou te beijar não, mas vou te dar uma chupadinha. Bota o papo pra fora. Aí, beleza, pô. Tudo bem. Agora vai dar beijo na bochecha. Homem, se valorizem mais, galera. Vai dar abraço no capeta. Não me desgraça. Como que é seu nome? Bruna. Como é seu nome? João. João, você disse que você era bebê? É, eu ainda sou, né? Há oito anos eu vejo esse canal e eu disse que eu ia beber nesse quadro. Cochinha! 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 O que que foi? Ele é massa por fora e frango por dentro. Esse bicho é frango, mãe. Esse aqui é meu amigo, Cochinha. É, minha amiga. Eu não sou frango não, velho. Trato! Feito! Boa aí, tá bom. Trato! Feito! O trato está feito. É cosplay do quê? É cosplay de estelar. Vem cá, Cochinha. Passe a sua cantada. Eu não sou o Baslightinha, mas eu te levei o infinito e além. Mano, ele é rápido e objetivo, tá? É. Ele é rápido e objetivo. Isso a gente viu. Entendeu? A cantada era pra ser boa. Mas do nada a cantada ficou ruim, porque ele foi muito rápido, viado. Parece eu falando. E olha aí! Ele falou com calma. Como você acha que essa cantada merece um selinho? Não. Não, não, não. Não, ela não fez isso, mano. Eu assisti o quadro há muito tempo e eu não me lembro de ter visto um casal de meninas se beijando. Não, eu não lembro. Você assiste, então você deve estar assistindo o canal de, sei lá, um sósia dele. Um sósia. Porque eu sei tudo dessa porra. Mano, acabou de ver a quine com a menina da casa. Mas quem você queria pegar? Ah, porque aquela menina... Desculpa, velha feia da porra, mano. Tão gostosa, tão bonita, tão maravilhosa. Não vi ela beijar? Ah, você tá querendo ela. Ela quer beijar a menina pra ela ou quer chupar a menina? Você quer passar a cantada pra ela? Eu quero. Por favor. Gata, eu não sou o Marco Dias, mas por você eu viajaria por mais de 16 anos em dimensões lutando contra a Rekapuz. Só pra te dar a tua tesoura dimensional. Mano! Tesoura? Ela falou tesoura. Que porra é essa, viado? Que laranjada da porra, mano. Mano, eu vou cansar, mano. Alguém pode traduzir, tá em nerd? Essa merece pica, tá? Merece pica, mas... Onde é que vai... Da onde vai sair a pica ali? Vai ter que ser aranha. Merece. Vamos por quê? Descota morena aí. Merece. Por favor. Mano, eu tenho muito... Caralho! 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 Ela mordeu! Gente, ela mordeu! Caralho! Ela mordeu! Olha isso! Ela morde! Caralho! A noite, Thainha! Vinho! E se você gostou do Mido, se inscreve e não esqueça o like! Caralho! Valeu, Recife! Caralho, mano! Deixa eu ver aqui o próximo vídeo pra gente ver, mano. Tá acabando aqui, gente. Vai acabar já. Acabou. Acabou o vídeo. Cara... Mano... Quando eu vi a... Eu achei que era... Eu achei que era aquela parte ali, né? Da Kinectiana, com a menina, eu sei lá. Mas caramba! Nossa, foi aquele... Devoração ali. Gente, tô chocada! Enfim. Cara, eu vi um vídeo muito bom que eu quero retraser. Ai, apareceu aqui, ó. Uma audição reagindo a pânico-chefe. Nossa, me interessou. Nunca vi nada relacionado assim. Achei interessante. Cara, eu ia postar esse vídeo às 18h, mas eu vou postar meio-dia. Deu até vontade. Manto saudades. Espero... Acho que vocês estavam saudades também. E é isso. Então, deixa eu ver as sugestões aqui. Cara, eu amei. Sabe que saudade de trazer pra vocês. Vou tá trazendo aí, né? Desculpa. Eram as lives, inclusive. Aparecendo as lives. Vamos aí fazer uma amizadezinha nas lives. Vamos assistir. E caso vocês falem assim, nossa, Vi, que eu chego à tarde, não tenho nada pra fazer à noite, cola na live que a gente sempre tá assistindo alguma coisinha, ok? Então, sem mais, enrola. Beijo. Até a próxima. Até amanhã, na verdade, hein? Tchau. Deixa mais sugestões aqui nos comentários. Tchau.